Em 1919, na tranquilidade das montanhas e na simplicidade da vida, nasceu uma voz que ecoaria por gerações. O Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O Correio do Povo testemunhou momentos difíceis, guerras, crises e desafios, compartilhando histórias de coragem, compaixão e resistência. Muitos daquela época se foram, deixando memórias e lições preciosas. Hoje, celebrando 105 anos, olhamos para trás com saudade e para frente com esperança. O Correio do Povo é mais que um registro do passado. É parte de nossa história e de quem somos. Que o legado de O Correio do Povo continue a nos conectar e inspirar. Enquanto houver memórias para reviver, histórias para contar e laços para fortalecer, O Jornal, o Correio do Povo, estará aqui. Como sempre esteve. O Jornal, o Correio do Povo, estará aqui. O OCP. Tão bom hoje, como sempre foi. O OCP. A CIDADE NO BRASIL